Eu não vou negociar a minha fé Solta a voz Mas eu sei em quem eu tenho crido E olharei pro alto que é Cristo A minha coroa vão querer te me roubar Ora vem, está chegando o dia Até que Ele venha eu não vou parar Solta a voz o Madalp Grita bem alto E tira todo eu E tira tudo o que não é seu De mim Eu vou gritar Pegar o tubar Que Ele Que Ele cresça Vem, Senhor Vem, Senhor Que Ele cresça Que Ele apareça Que Ele cresça Que se faça presente Na semana de missões No dia da U Madalp No meio de novo Oh, eu não vou negociar a minha fé Vou dizer que é muito grande para mim Em quem eu tenho crido E olharei pro alto Quem é Cristo A minha coroa vão querer te me roubar Mas minha essência Ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia Até que Ele venha Eu não vou parar Eu vou Me tira todo eu Eu vou gritar bem alto Santo é o Senhor Ele é Soberano 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 É alvo É homem É princípio É fim É cordeiro É cordeiro E Ele é saco Ele é a justiça Sobre as nações governará Prepara a igreja Prepara a igreja Para o noivo Encontrar E João viu a cidade santa Nova Jerusalém E que Deus descia do céu Preparada como a esposa Adornada Para o seu noivo E é sua voz Que dizia É Isaac O teu verdáculo De Deus Que está com os homens Mas como Ele optará E Ele será o meu povo E Deus A uma d'alpe Que Ele cresça Oh, oh, oh Que Ele cresça Que Ele cresça Vem, Senhor E Ele cresça Porque a uma d'alpe Não se dobra A uma d'alpe É chá de pé A uma d'alpe Não se dobra A uma d'alpe Não se dobra E a qualquer momento Ele pode raiar nas nuvens E quando chegarmos lá Nova era morte Nova era sorte Não haverá depressão Não haverá síndrome do pânico É só glória Aleluia Glória Aleluia Glória Aleluia Cadê a uma d'alpe? Uma mistura De sangue Com fogo Quando o anjo A primeira Trometa a tocar Pela segunda vez Levando a terça parte A destruição Não quer estar presente Nesta ocasião Na terceira vez Que a trometa tocar Destruindo Envenenados Muitos homens Morrerão Na quarta vez O sol Perderá a luz A lua Não terá Aquele brilho Que seduz O dia Vai ser noite Eu quero estar na glória Só da voz Preve Viverá Preve Jesus O quê? Eu não pertenço Minha coroa Preciso andar Em santidade Pra ver a face Do meu noivo E adorar Na excelência O todo poderá E quando pela quinta vez A trombeta voltar A porta do inferno Então se abrirá O mal será liberto Para atormentar Aqueles que não foram Fieis a Jesus Os homens vão E certamente Desesperadamente Vão gritar perdão Durante cinco meses E quando pela sexta vez A trombeta tocar Duzentos milhões de anjos Do inferno virão São eles cavaleiros Da destruição Matando a terça parte Da população E quando o sétimo anjo Tocar a última trombeta A veredas dos ossos Esquadirão Os reinos do mundo Dinheiro acerta o nosso Senhor Jesus Cristo E ele E ele E ele Reinará para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Ele Eu não quero estar aqui Eu não quero estar aqui Eu não quero estar aqui Eu vou me preparar Aqui Não vou Não vou Não vou Não vou Só entra no céu Quem for fiel Só entra no céu Vigiar e orar Vem O noivo Logo Vem A trombeta Tocou 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 Vão Agora você pode fazer a sua contribuição Através do Pix Uma operação rápida, segura e sem custos Abra o aplicativo do seu banco Clique na opção Pix E em seguida vá na opção Transferência Depois é só digitar a nossa chave Pix Que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail Contribua Arrobaeadalp.org.br Ou nosso celular 81 98883 2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco Anote nossas chaves Pix para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail Contribua Arrobaeadalp.org.br Celular 819 88883 2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto